Um debate muito polêmico no TikTok e nas demais redes sociais, semana passada, né? Você tava usando o vaso, a privada da sua casa, você abriu o TikTok, guarda de fuzil! Não pode, né? E o debate, né? Você tá malhando, guarda de fuzil! Você tá tomando banho, guarda de fuzil! Cara, me explica aí que debate é esse, que tempestade em copo d'água é esse, que mimimi dos infernos é esse, cara? Que guarda municipal não pode portar fuzil? Então, é igual você fala de novo, né? O analfabeto jurídico aí, o desconhecedor de leis. No governo passado, o governo Bolsonaro, teve uma regulamentação ali referente a calibres e a força, aí sendo mais, de uma forma um pouco técnica, mas a força de saída de energia na ponta do cano ali. Então ali deliberou o que seria restrito ou não. Uma vez que liberou pra todos os CACs e a gente, hoje, ainda se enquadra naquela mesma questão de armas, então foi liberado alguns calibres que antes eram restritos e hoje a guarda de cunho civil pode utilizar. Por mais que não seja policial, né? Igual o pessoal fala, porque não está no CAPT, mas está dentro do artigo. Você que fala que a guarda municipal não está no artigo 144, leia o artigo inteiro, porque o artigo não é composto só da cabeça. É igual um ser humano, tem braços, tem pernas e tem tronco. Tem tudo. Então procura saber lá certinho antes de opinar. Ou se quer opinar, opina da forma correta, fala sobre o CAPT e não que não está no artigo. Mas aí voltando para os armamentos, a gente tem a nomenclatura vulgarmente chamando de fuzil, porque me questionaram, não é fuzil, é carabina, né? O nome técnico é carabina. Até porque não dá rajada e tudo mais. Mas foi feita essa liberação aí do calibre 556, onde que as guardas municipais estão utilizando hoje. E para falar de nível estado de São Paulo, a gente tem ali mais de 60 cidades. Das 222 cidades que tem guarda municipal dentro do estado de São Paulo, já portando fuzil, trabalhando com ele ali nas ruas. E lembrando aos irmãos de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que foi a primeira guarda a utilizar e portar e comprar os 556 ali.